E a emissão de gases poluentes no Brasil em 2014 foi 32% menor que a média mundial, de acordo com o relatório do Ministério de Minas e Energia. Os dados do Boletim Energia no Mundo 2014 do Ministério de Minas e Energia mostram que o Brasil foi responsável por 1,5% das emissões de dióxido de carbono no mundo. De acordo com o governo, a queda no número de liberação de gases poluentes aconteceu pela maior participação das fontes de energia renováveis. Essas fontes representam quase 40% da matriz energética brasileira, valor três vezes maior que o indicador mundial.